E eu gostaria de apresentar a vocês a exposição Todo Dia Era Dia de Índio. A exposição conta com 50 artefatos indígenas que estão expostos aqui na Galeria do Colégio, dos dias 13 de abril até o dia 13 de maio. Toda essa pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de mostrar um pouco do que o colégio tem dentro do seu memorial e que foi resgatado durante toda essa nossa história de quase 150 anos. A exposição começa com a imagem de um índio pataxó. Esse índio trajado da maneira em que eles se vestem até hoje, com o cocar que representa aí as forças da natureza. O amarelo da riqueza, o branco da lua e o azul a força do guerreiro. No peito, plumas, penas de papagaio, representando também a natureza. E a saia feita aí de fibras, que é um adorno natural dos pataxóx. Algumas peças que estão expostas já faziam parte de peças de museu quando tínhamos o colégio em Itu. Portanto, são peças muito antigas. Algumas com uma idade estimada de aproximadamente 300 anos. A abertura da exposição mostra uma oca ou que geme. Essa oca feita de piaçava, no caso dos índios, ela é entrelaçada com bambu. Portanto, é onde o índio dorme e passa aí se abriga da chuva. O índio pode dormir numa esteira, na rede ou no chão. E dentro da oca ou do que geme, você tem aí troncos que servem de bancos. Na pesquisa, foi necessária a ajuda do Museu do Índio, também da FUNAI e da Reserva Pataxó da Jaqueira. Onde, no sul da Bahia, fizemos uma visita a uma aldeia indígena. A aldeia Pataxó da Reserva da Jaqueira e a aldeia da Coroa Vermelha. Dentro disso, o ritual indígena, a vivência dentro da aldeia e a nomenclatura de algumas peças nos ajudaram nessa catalogação. Apresentamos agora os cestos. Cestos usados para a coleta de alimentos e também para coar algumas misturas. Baseado na exposição, Todo Dia, Era Dia de Índio, o nono ano do colégio está desenvolvendo um projeto interdisciplinar sobre esse tema. Onde é feita toda uma discussão com os alunos sobre a problemática indígena. A influência dos irmãos Vilas Boas. Marechal Rondon. O projeto Rondon. Tudo isso mostrando aí as disputas indígenas e o que é o índio no Brasil hoje. Com isso, teremos a presença de Noel Vilas Boas, no dia 23 de abril, uma quinta-feira, filho de Orlando Vilas Boas, que resolveu nos ajudar nessa pesquisa e dar uma palestra aos nossos alunos. Aliás, uma fala de Noel Vilas Boas é que o próprio pai, Orlando Vilas Boas, esteve aqui no Colégio São Luís em alguns momentos, dando palestras aos nossos alunos nas décadas de 50 e 60. E aí E aí E aí E aí Obrigado.